Olá pessoal, bem-vindos à Fábrica de Inglês. Meu nome é José Manuel Borba e eu sou fundador da The Speaking Organ, pesquisa, metodologia e treinamento. Nós desenvolvemos a Fábrica de Inglês com três ferramentas para aquisição de segundo idioma, no caso o idioma inglês. E o interessante é que a gente faz do mesmo jeito que vocês adquiriram o seu primeiro idioma, o português. O mesmo jeito, os mesmos recursos, as mesmas técnicas e a mesma sequência de eventos que permite a que vocês entendam o que eu estou falando agora em português. O que vem a seguir são as instruções para o uso de uma das três ferramentas fundamentais, que são ferramenta sound, ferramenta structure e ferramenta comprehension da Fábrica de Inglês. Esse recorte das instruções para o uso da ferramenta sound, eu acredito que já faça uma diferença muito grande em relação à evolução do inglês de vocês. Podem crer. Assistam e depois vocês me dizem. Bom proveito. Oi de novo pessoal, estamos aqui agora com a parte 2 das 5 instruções para o uso da ferramenta sound. Eu insisto nisso porque é muito importante saber como usar uma ferramenta. Não é uma bobagemzinha qualquer que alguém vai ficar falando para vocês como é que diz para pedir sorvete em inglês. Não é isso não, é como usar uma ferramenta que realmente capacita vocês para se habilitar a comunicar-se em inglês. É fundamental saber como é que se usa a tal ferramenta. Como falamos, nós temos uma vogal afetando a outra. Essa é a relação entre as letras. Uma vogal afeta a outra em inglês. E como é que ela afeta? Uma vogal posterior afeta a vogal anterior, dando o que? O som do nome da letra A, E, I, O, U. Está vendo? Então nós temos uma coluna com o nome das letras. Essa coluna é em verde. É o som primário, o som E, o som E, o som I, o som O e o som U. E lá estão exemplos. Cake Peter. I spoke music. Muito bem. Como é que é essa afetação que uma letra afeta a outra, dando o som do nome original da letra? É assim, olha. Tem um E lá, não tem? Mas quase todas as palavras em inglês terminam com som consoante. Pode não terminar com uma letra consoante, mas o som é de consoante. Bolo, não é K, Q. Ah, é? Não, é K. Terminou com K. K. Às vezes nem solta esse K, ok? E junta direto com outra coisa, com uma vogal, com uma consoante, como que seja. Então para que tem o E? Para que escrever o E? Para isso. Para dar o som de E. Entenderam? Como que afeta? Esse E está afetando o E anterior, no caso do Peter. Está afetando o E anterior, dando o som de I. Peter. Por isso que é Peter. E não Peter, porque se não seria Peter. Muito bem. O Ice também, o E, está lá para afetar. Ele não é pronunciado, não é Ice. Ele está lá dando o som de I. Olha no Pope. Entenderam? Simples, né? Parece. E é mesmo. O Music é Mew. Tem que ter uma vogal afetando para dar o som de U. O som original. E, I, O, U, né? Então qual é a vogal que está afetando o U? Está lá. A letra I. O I está afetando o U. Se não, ficaria aquele em Cat. Pet. Que não tem nada depois. Se eu botar um E depois de Pet, fica Pete. Que é o apelido de Peter. Tá bom? Se eu botar um E depois do Six, fica Sykes. É Six, hein? Não é Six. Six. Poupe. Não, Pop. Certo? Não tem nada depois. Cut. Olha lá. Epa, e Butter? Tem um E lá. Por que não está afetando? Porque tem esses dois T's. Aliás, por isso que tem esses dois T's. Só por isso. Ah, é? É um T ou um 30T não vai ficar trrrr. Para que é o T? É para afastar uma vogal da outra. De maneira que não fique Buter. Como Butane, que é o gás. Butane. O A, no Bill, tem, está afetando o U, dando o som de Bill. Aí não é Bill, é But, que é o segundo som do U. Entenderam? Por isso que tem duas, dobrar duas consoantes em inglês. Em português a gente dobra duas consoantes, que são só duas consoantes. Esse é o S, para não ficar pássaro. E o R, para não ficar, em vez de arroz, não ficar arroz. Só isso. Em inglês não. Em inglês nós dobramos a consoante para evitar que haja essa afetação, dando o som de A, E, I, O, U. Por que que não falaram isso logo no começo do curso? Quando me dão texto para ler em inglês, eu não sei como é que falam aquelas palavras. Também não sei. Talvez não conheçam a engenharia da fala, que é o que orienta a fábrica de inglês. Legenda Adriana Zanotto